Salve rapaziada, estamos aqui no Lab Lab pra mais um vídeo e mano, hoje estou com um desafio aqui né, um desafio interessante né, vou mostrar pra vocês aqui o PCzão primeiro, aqui está o PCzão, olha só que diferente né galerinha, a parte da frente é toda colorida né, nossa, diferente mesmo. E rapaziada, o desafio é o seguinte né, esse PCzão ele veio aqui pra TJ tá, porque não está dando imagem tá, ele não dá imagem de jeito nenhum tá, inclusive né, já foi pra um outro lugar, pra uma outra assistência e lá disseram que a placa de vídeo está com problema né, e a placa de vídeo dele aqui ó, deixa eu dar um zoom pra vocês verem direitinho, é uma 1050 de 4GB tá vendo ó, 1050 de 4GB, cara legal essa placa aqui ó, ela não usa pino de alimentação né, pra época era bacana, era interessante né, no caso, porque não usa muita energia né, então só o PCzão já dava conta, ela tem um fã só, tá vendo lá ó, um fãzinho só, beleza, então vamos ver aqui nesse vídeo né rapaziada, se o problema é realmente a placa de vídeo ou se é alguma outra coisa né, eu confesso pra vocês que eu não sei né, acho que de primeira o que eu vou fazer aqui galerinha, eu vou remover essa placa de vídeo aqui, na verdade vamos ligar o PC ó, pra mostrar pra vocês, que ó, vamos ligar aqui, oxi, mano, se liga o PC aqui, ó, quer ver ó, pera, vou desligar ó, deixa eu desligar, desligou, 1, 2, 3 e, caraca, é automático, você viu? Nossa rapaziada, olha a fonte que tá usando aqui, essa fonte aqui ó, uma DT3 700W, eu já tive uma fonte dessa aqui, faz muito tempo viu, já tive uma dela, legal, pra época né, era bacana, faz muito tempo já, então ó, você viu ó, ele liga automático né, você aperta, já funciona, faz o seguinte aqui primeiro né, vamos tirar o power, pra ver se tem alguma coisa a ver com isso ó, aqui é o power, beleza, vamos ligar agora ó, é, não, alguma coisa tem aí né, a gente precisa ver isso aí também pra ver o que tá acontecendo né galerinha, vamos fazer o seguinte então, eu vou tirar essa placa daqui, essa placa de vídeo ó, vamos desligar de novo aqui o PC, realmente não dá imagem, tá, vamos tirar essa placa de vídeo, já que condenaram né, ó, vamos tirar aqui, aí ó, tira o parafusinho, e vamos colocar essa placa de vídeo no nosso maré turbo né, famoso maré turbo né rapaziada, pra gente ver se no maré vai dar imagem, ou se não vai dar imagem, fechou ó, deixa eu tirar ela daqui, ó como que ela é bonitona ó, legal né, pra época mano, tá louco, imagina quando lançou, essa Mi 50 aqui ó, gigabyte, show de bola, vamos colocar no maré então, e a gente ver se funfou ou não. Ah, inclusive acho que o maré turbo já tá até separadinho aqui né rapaziada ó, já tá separadinho aqui, já deixando o jeito, ó, tá com a nossa placa de vídeo ó, China né, aqui ó, China zona aqui ó, e a gente vai tirar ela no caso, é uma Mi 60, inclusive da mesma época né, essa daqui a gente sabe que funciona, porque é nossa né, eu vou tirar ela daqui, deixa eu colocar primeiro a camerinha aqui no meu pescoço aqui, pra ficar melhor pra mostrar pra vocês ó, aí ó, beleza, vamos tirar ela daqui então, a Mi 60, tá, e aí a gente vai colocar essa daqui naquele PC também né, pra ver se funciona, vou colocar essa aqui pra cá, beleza, beleza, e vamos colocar a Mi 50 dele aqui, beleza, ó, vamos lá, e aí, será que vai, será que não vai, né, não é pra, na teoria não é pra funcionar né, porque, como condenaram lá né, então, beleza, vamos colocar, ligar aqui a fonte, ela não usa pino de alimentação né, então beleza, vamos só ligar, ó, só de ligar aqui a fonte, o PC não ligou sozinho, então indica de que não é ela que tá ligando os PCs sozinho né, aquele PC lá, 2, 3 e, 1, ela ligou, beleza, bipou, ixi, acho que vai dar imagem, ixi, deu imagem, pô louco cara, deu imagem perfeitamente né, hum, então não é a placa de vídeo, eu vou, logicamente, eu vou fazer teste no sistema operacional né, no nosso Windows aqui, pra ver se vai dar algum artefato, ou se ela vai parar da imagem e tal né, mas vamos fazer, ó, esse pinguim, que bonitinho, vamos pegar aqui então a, a Mi 60, nossa, aqui ó, e vamos ligar agora no PCzinho dele, galerinha, vamos ver se vai, né, o que vai acontecer, será né, Lovito, ixi, que medo cara, vamos ligar aqui, beleza gente, travou aqui certinho, tá bem bonitinho, ó, como que tá ficando, ó, é grandona né, fica bonito esse gabinete, inclusive, ó, vou colocar um parafuso aqui, vamos puxar também aqui agora, ó, colocar no pescoço de volta aqui, ó, colocar o parafuso na placa, né, pra ela ficar estável ali dentro, né, vamos abrir agora a parte traseira aqui do gabinete, aí ó, vamos brecavar de trás, pra puxar o pininho, né, porque essa placa aqui, ela precisa da alimentação PC Express, né rapaziada, vamos deixar, deixa eu ver aqui no canto, vamos procurar ele aqui, ó, nossa, que B.O., hein, que B.O., hein, galerinha, pior que o que acontece, né, esse, essa fonte aqui, ela é semimodular, e adivinha, né, e adivinha, né, meus queridos, o cabinho PC Express, não vai dar pra enxergar aqui, ó, deixa eu ver se meu celular tem um flashzinho pra mostrar pra vocês, além da sujeira, né, ó, acho que dá pra ver, né, dá pra ver, ó, então, além da sujeira, precisaria do cabo PC Express aqui, que infelizmente não tem, então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma fonte de testes, né, rapaziada, vou ligar primeiro com a placa de vídeo dele, pra ver se qual a dele e uma fonte nova funciona, se não, eu tiro e coloco a placa de vídeo de novo com uma fonte nova que tem a PC Express pra gente testar, beleza? Aí, galerinha, ó, vamos pro seguinte, então, vamos colocar uma fonte aqui, ó, deixar deitado o PC, né, e tal, colocar pra cá mesmo, né, colocar uma fonte nesse PC, né, e vamos colocar a placa nova primeiro, vai, depois a gente pega a 1050 e coloca aqui, sem problemas, 24 pinos, então, né, vamos colocar aqui, ó, já tinha tirado, né, os pininhos, 24, e aqui, agora, do processador, né, ó, os 4 pinos do processador, opa, opa, olha aí, vamos que vamos ver, foi, beleza, colocou aí certinho, por enquanto eu não vou pôr o SSD, né, vamos ver primeiro se vai dar imagem, né, galera, ó, vou colocar aqui, essa placa de vídeo, aí, e agora, vamos colocar o pininho de alimentação, né, aqui do PC Express, bora aqui, e aí a gente já vê se com essa placa de vídeo, se vai funcionar, eu acho que não, sinceramente, né, porque, como a placa dele ligou no nosso PC, imagino que uma outra também não vai funcionar aqui não, né, rapaziada, mas enfim, né, precisamos testar, vamos ver, ó, ligando aqui, colocar aqui já o power case, não, ah, e o bacana é que com essa fonte, rapaziada, ó, eu liguei aqui já nela, ó, já tá no 1, ó, e o PC não ligou sozinho, né, já é um, bem, já é um detalhe a mais, né, vamos ver agora, então, só se for a fonte o problema, é, hum, deu imagem, será que é a fonte que tá com problema, galerinha? hum, ela funcionou, hum, então vamos fazer o seguinte, hum, vamos pegar agora a placa dele, né, vamos ver aqui, ó, pegar a placa de vídeo dele, tira essa daqui, tira nossa chinesa, né, braba, essa aqui é braba, é monstruosa, hein, vamos pegar aqui a placa dele, galerinha, ó, aqui ainda tá ligada aqui, ó, vamos desligar o PC, e vamos ligar com a dele lá, né, a gente vê se tá funcionando certinho, hum, tá lá, desligando, beleza, desligou bonitinho, tira aqui de energia, tira o HDMI, e vamos remover a placa dele, vamos ver, né, rapaziada, quem sabe, né, se for a fonte também é menos mal, né, fontezinha 80 plus bronze aqui, tá, aí, eu coloco ela aqui, depois eu vou botar a fonte dele pra testar, né, galera, ó, aí, tá vendo, não ligou sozinho também, vamos ligar agora, o HDMI não, né, esqueci de logar o HDMI, aí não vai dar imagem mesmo, né, aí, então, ó, o PC tá ligando, ixi, cara, nada a ver, né, placa de vídeo, outro lugar falou que era placa de vídeo, estranho, peraí, rapaziada, deixa eu desligar e ligar de novo, né, porque, tinha esquecido de ligar o HDMI, né, vamos testar de novo, 1, 2, 3, e, é, não ligou sozinho, e agora vamos ver, se vai funcionar, vai funcionar, caraca, meu, fonte de energia, hein, cara, fonte de energia, bom, vou procurar uma placa aí, é, que não tenha também pino de alimentação, pra gente testar com a fonte dele, e ver se também vai dar o mesmo problema, né, galerinha, achei aqui uma placa de vídeo, rapaziada, ó, que não usa pino de alimentação, inclusive ela já apareceu aqui nos vídeos, tá, algumas vezes, ó, essa aqui é mais antiguinha, só que vai servir pra gente testar, tá, galera, que é o principal, né, a gente precisa saber se vai estar funcionando ou não, tem HDMI também, né, que é o principal aqui pra gente também, né, rapaziada, ó, vou só plugar aqui direitinho, aí, pluguei, e agora vamos ver, mano, se vai funcionar, ó, deixa eu colocar pra cá, deixa eu só plugar aqui a HDMI, ah lá, pluguei a HDMI, vamos ligar a fonte, primeiro vamos ligar com a nossa fonte, né, pra gente saber se vai funcionar direitinho, né, rapaziada, vamos ver aqui, ó, se vai reconhecer bonitinho, sem tapar na cadeira, mas faz de mostrar pra vocês, então, ó, liguei aqui o PC, ó, vamos esperar um pouquinho, bipou, funcionou, rapaziada, ó, só, e agora vamos fazer o seguinte, né, já que funcionou com a nossa fonte, vamos desligar, vamos tirar aqui essa fonte, vamos colocar dele agora, tá, colocar dele, justamente pra gente saber se com a dele vai funcionar ou não, né, imagino que não, né, rapaziadinha, imagino que não vai funcionar não, cadê, aqui, achei a fonte, beleza, então vamos lá, vamos colocar primeiro os quatro pinos aqui em cima, né, do processador, aí os quatro pinos aqui, agora os vinte e quatro pinos aqui no meio, né, lembrando, essa placa de vídeo é igual a dele, né, que não usa pino de alimentação, obviamente essa placa aqui, por ser mais antiga, e bem mais básica também, ela vai utilizar menos energia, mas, eu acho que vai dar pra gente testar, ops, liguei errado aqui, acho que vai dar pra gente testar aqui, não, ixi, já ligou sozinho o PC, ó, é a fonte mesmo, rapaziada, não vai ter pra onde correr, né, infelizmente, ó, o PC liga sozinho, mano, quando tá com essa fonte aqui, cara, procura, né, deve tá tudo com, né, tudo encurto lá dentro, né, com vários problemas, infelizmente, né, rapaziada, então, ó, opa, escuta, rapaziada, escuta o barulho, ó, a fonte de energia, fazendo um barulhão, né, pessoal, então, assim, né, não era, não era um problema na placa de vídeo, né, um problema na fonte de energia, na verdade, então, por isso, você tem que tomar muito cuidado, não de que você leve o PCzinho, né, o sonho de vocês, né, rapaziada, porque, já viu, né, eu ia trocar placa de vídeo, pode até, podia até ser que ia funcionar assim, de primeira e tal, ou, não sei se, né, já ia parar também, já com o cliente, então, cara, tem que tomar muito cuidado mesmo, porque tem muita gente tentando passar a perna em vocês, né, então, ó, cuidado, né, com o sonho de vocês, rapaziada, eu nem ia gravar essa parte aqui pra vocês, né, mas acho que é interessante, né, o que eu vou fazer, eu vou ligar a fonte dele também, ó, já deixei até separado aqui, ó, a fonte dele, com a nossa placa de vídeo também, que eu não tenho alimentação, tá, no nosso Maré Turbo, tá, pra ver se, como que vai ser, né, se vai acontecer também o mesmo problema, né, e tal, acho que é interessante fazer esse teste também, tá, ah, não sei se vocês perceberam, mas tô fazendo um vídeo diferente, né, tipo Educoff, né, meio que uma, um, como que eu posso falar, né, um vlog, né, acho que é um vlog, né, rapaziada, aí você deixa nos comentários o que vocês preferem, se for desse modo, eu mantenho, né, é claro que eu tô aprendendo ainda, né, não sei muito bem ainda ficar mexendo na câmera, não sei se tá gravando certo ainda, né, mas espero que sim, mas deixa nos comentários o que vocês preferem, se é esse modo aqui, ou se é o modo antigo, né, quando o Lohan me grava, né, ou o Glox, ou o Vizinho, né, deixa nos comentários aí o que eu quero saber de vocês, a opinião, né, de vocês aí, eu tô fazendo assim, mas porque às vezes eles não conseguem me gravar, e assim eu consigo pelo menos adiantar alguma coisa, né, fazer um vídeozão bravo pra vocês, tá, então vamos lá, deixa eu abrir aqui já, um negocinho aqui pra gente colocar a câmera no pescoço, né, mostrar pra vocês em detalhes como que eu vou fazer aqui então, ó, beleza, ajustei, vamos lá, vou colocar aqui a placa de primeiro, né, que é mais fácil, ó, coloquei aqui, bonitinho, tá, agora eu vou colocar os 24 pinos aqui, da placa mãe, e agora, o do processador, tá, rapaziada, vou colocar aqui também, aqui, cadê, 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 aí, opa, beleza, rapaziada, coloquei aqui, dá pra enxergar muito bem, né, aí, fechou, está colocadinho no nosso maré, né, e vamos ver agora, se vai acontecer a mesma coisa, o que acontecia, eu ligava aqui, tá no zero ainda, mas se eu colocasse no 1, vou mostrar pra vocês, colocar no 1 PC já é pra ligar, aí já ligou, caraca, até o nosso maré, né, o nosso maré, não tem problema, todo mundo sabe disso, a gente sempre testa ele todos os dias aí pra vocês, né, então, realmente, acho que, se eu não plugar a HDMI, não vai dar imagem também, né, rapaziada, não é, mas não vai não, né, vou desligar, opa, ameaçou, né, ameaçou, não, beleza, então é o seguinte, vou desligar, dar um Zedoff aqui, estava sem HDMI, então vamos dar mais uma chance, pode ser isso aqui o negócio, vamos lá, 1, 2, 3, e, ai, ai, cada uma, vamos ver agora, olha lá, olha lá, será, galerinha, imagina que sim, ó, fontezinha de D3, vamos lá, ligar, 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 é, rapaziada, não está nem de pano, não está fazendo nada, infelizmente, realmente, é a, é a fonte de energia mesmo, né, infelizmente, né, galerinha, infelizmente, ou felizmente, porque se fosse placar de vídeo mesmo, ia sair mais caro também, né, claro que se ele quiser fazer, fazer um upgrade, tudo bem, mas, é isso aí, galerinha, fontezona aqui, foi de F, né, e, fica atento aí, ó, para você que é novo aqui, né, no canal e tal, e não está no nosso Telegram, entra lá, que a gente sempre posta para vocês, componentes brabos, né, no precinho, fechou, então, por exemplo, uma fonte aqui, vai ter que trocar, é, a gente pode ver, uma lá do Telegram, né, que está no precinho, e passar para ele também, fechou, então, é isso aí, rapaziada, valeu, um grande abraço, falou!